Ok, meu nome é Valéria, eu sou argentina, tenho uma pequena agência em Rússios e sou uma caboclinha de coração, amo, feliz a cidade. Eu estou tentando, a forma menina, trazer estrangeiros, a conhecer a história e a cultura brasileira, a visitadora, todo mundo vem com chip de ir a carregar o cabo e ninguém fala de cabo frio, das belezas naturais. E, bom, eu gostaria de, em conjunto ao senhor secretário, fazer um trabalho, eu me ofereço ajudar a expandir o cabo frio em todo o momento sul, Chile, Argentina, Uruguai. Hoje estamos recebendo muita gente de Colômbia, Peru, então a grande dificuldade de ter cabo frio é esse paradigma da língua, né? Sobre assim que o português é o grande império. Então, a gente precisa ter pessoas capacitadas, pessoas que falem espanhol e isso vai para todos os empresários. A importância é abrir uma língua como o espanhol que, em uma região como o Estado do Rio, precisa muito, porque todos os países que estão, estão ao redor e somos mais pertinentes. Não estávamos falando de Europa, não estávamos falando de Estados Unidos, eles falam espanhol. Então, esqueçam de entender, gente. Espanhol, espanhol. E é bem fácil. Assim que um adulto falando um português, 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 um português. Eu quero entrar no Facebook com mais de sete mil likes. E eu tive uma grande dificuldade para chegar comigo, porque é uma noite eu, né? É muito pesado. Então, eu gostaria, ao Maurício, que fale como podemos chegar com calor frio ao estrangeiro, ao Mercosul. Eu acho que o Mercosul, se como um conjunto, se todos estamos em nós, a gente pode trabalhar em conjunto. E outra coisa, é muito preciso que todas as prefeituras trabalhem em conjunto nessa região. Secretaria, Secretaria de Lúcio, Secretaria de Arraial, porque são uma religião rica em natureza, história e cultura. Muito obrigada.